Música Oi pessoal eu trouxe um filme, eu vou falar rapidinho e já fala o nome beleza? Então vamos lá é um filme de família, super herói e comédia americano. Dirigido por Lena Kahn a partir de um roteiro de Brad Copeland e baseado no romance infantil Hormônio de Cate de Camilo. A trama acompanha Flora, Matilda Lavler, uma jovem de 10 anos que é fã de quadrinhos de super heróis e que está tendo que lidar com a separação recente dos seus pais. Entretanto, o que ela não esperava é que sua vida estava ainda prestes a entrar em uma grande aventura. Como você sabe um pouquinho o nome está aqui beleza? Se vocês gostou deixe joinha compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Música Música Música